Oi, 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 gente linda! Boa tarde! Hoje é dia 14 de novembro, 1h08 da tarde. E eu vim gravar em bala e falar com vocês, explicando melhor sobre o golpe que eu sofri ontem. Que ficou mal entendido aí, tá? Mas pra quem sabe, não deu mal entendido, mas tá um bofo fofinho aqui nas minhas orelhas, então eu vou explicar melhor. Meninas, é... que ontem eu tava tão nervosa que eu nem vou gravar, hoje quase que eu não gravo de novo. Ó, vou embalar esses joguinhos aqui, ó. Cinco jogos de 60 reais, tá? Vocês não vão ver que é mais é pra falar, tá? Vou pegar aqui e vou falando aqui com vocês. É... meninas, ó, ontem, como eu soltei o vídeo, que eu caí no golpe do garbante barato. Gi, como assim, Gi? Meninas, é... a mulher entrou em contato comigo, pegou minha confiança. Aí, eu conversando com essa e sabe que eu dou atenção pra todo mundo. Eu conversando com ela aí, todo dia ela me mandava bom dia, ela falou que era crocheteira também. Aí, conversando com ela, aí ela pegou... Aí, eu vi no Face, é... a rifa da Fê, da Fê Arte Sem Crochê, que ela tava fazendo do bom. E eu me interessei de comprar a rifa, que é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que nunca enganou ninguém, por isso que eu também tô gravando esse vídeo, que se alguém achou que eu tava falando dela, não era dela. Foi sim no grupo da rifa dela, mas não é a dela, deixa eu chegar nesse ponto. Aí, só falta eu tá gravando o vídeo e não tô expressando direito as minhas coisas. Porque agora é assim, tudo que a gente faz, a gente não faz direito. Aí, meninas, eu entrei em contato com a Fê, comprei a rifa. Aí, vocês sabem que quando você está conversando com alguém, aí eu peguei... Pra essa golpista, eu peguei e falei pra essa golpista, falei assim... Ah, eu acabei de comprar uma rifa de uma menina aqui, que ela é de confiança, da marca do bom, que é 20kg de barbante por R$10,00, mas era duas ganhadoras, né? E ela falou assim, ó, eu quero comprar também. Ela falou, eu quero comprar também. Aí, eu peguei e falei assim, ó, Fê, entrei em contato com a Fê, né? A Fê perguntou se podia colocar um no grupo, porque eu ia participar da rifa. Eu falei, ó, até então eu não participava de nenhum grupo. Eu não gosto de participar de grupo, porque grupo só dá dor de cabeça, sabe? As pessoas não entendem muita gente e julgam muita gente, né? Aí, eu peguei e falei, aí a Fê falou se podia e eu falei, pode, Fê. Aí, eu falei assim, Fê, aí eu comentei com essa mulher, com essa golpista safada aí, que entrou na live delas ontem e falou realmente que nós caiu, que a gente era besta, que caiu. Aí, eu falei, Fê, ó, tem uma mulher aqui querendo comprar. Eu posso passar seu contato? A Fê falou assim, pode, Gi, pode passar o contato. Aí, passei o contato da Fê para a mulher comprar rifa. De então, acho que ela comprou uns cinco números da rifa da Fê. E a Fê colocou ela no grupo, porque é grupo de rifa. A Fê foi e colocou ela no grupo. Aí, essa mulher lá no grupo ficava. Bora, gente, bora fechar a rifa. Fechou rapidinho, por causa da falação dela, vendeu rapidinho. A Fê fez o sorteio. Quem ganhou foi a lindona Edilene Camargo, que também tem canal. Ela e a outra menina lá, a Lu, a Luciana. Ela ganhou a rifa. Aí, foi sorteado bonitinho, certinho. Ela ganhou a rifa. Aí, ela enviou, tá, para chegar já o da Edilene, né, que ela envia certinho, tá? Ela é uma pessoa boa. Você pode confiar. Aí, ela pegou, ganhou a confiança das meninas também. Aí, começou, bora fazer outra rifa. Aí, acabou fazendo outra rifa, né? Ela ganhou a confiança das meninas. Aí, ela pegou, falou assim, Gi, eu, meninas, eu tinha vontade de conhecer a marca do Bom. Eu tinha vontade. Aí, ela falou assim, Gi, ó, tem um armarinho aqui fechando. E a marca do Bom? Do Bom, a Aero Roma, a Amazônia e Eco Brasil, tá 15 reais o quilo. Aí, eu peguei, ainda pensei na hora. Vocês estavam assim, ah, Gi, mas você não viu que tava muito barato? Eu pensei na hora, realmente, que era golpe, mas daí a pessoa ficou na minha orelha, sabe? É, bora, Gi, você que faz muito crochê, é bom que eu não sei o que tem. Aí, sabe, entra na mente, menina, quem que é um golpe sabe que a pessoa que é golpista, entra na mente. Aí, a mulher pegou, falou, aí eu pensei, ah, eu tinha vontade de experimentar, né, essa marca, né? Porque pra comprar pra fora é caro, sai caro pra mim. E como eu vendo meus, meus, a peça, assim, mais em conta, né? Aí, eu peguei, fui a primeira que eu ia no golpe. Aí, eu fui, fiz a compra. Mas, minha compra deu 600 reais, né? Eu só tinha 150 reais pra mandar pra ela. Na hora, ela topou. É lógico, ela não ia me mandar mesmo, né? Aí, ela falou assim, não, Gi, pode me mandar só esse daí mesmo. Aí, ela falou que, eu falei assim pra ela, dia 20, 22, eu pego o dinheiro do YouTube e te pago. Ela falou, não, sem problema, Gi, eu confio no sexo, uma pessoa boa que você que tem. Aí, eu fui a primeira. Aí, ela entrava em contato com as meninas no privado, que lá no grupo C, aperta o dedo, entra em contato com cada uma e foi aplicando o golpe. Então, não só fui eu que caí no golpe. Quem caiu no golpe mais, foi mais, eu acho, com as 5 ou 6 meninas. Sei que muitas meninas caíram lá do grupo. E foi no grupo da rifa da Fê. Mas, a Fernanda não tem nada a ver com isso. Ela só, simplesmente, eu confiei na mulher, falei. E a mulher falou que queria comprar rifa. E perguntei pra Fê. A Fê falou, como ela vende rifa, como que ela ia negar. E ninguém conhece a pessoa. A Fê falou assim, não, eu posso... E a Fê foi colocar essa mulher no grupo. Até então, que ela aplicou o golpe em um monte de menina lá do grupo. Então, meninos, eu vim aqui gravar esse vídeo e explicar direitinho. Porque, assim, estão achando que quem deu o golpe foi a Fernanda. A gente vai dizer que eu chamo, mas não foi ela. Foi essa outra mulher, tá? Ela entra com a conta do tal, do rejeitado, a conta dela. E o nome dela, eu não vou falar que ainda... É perigoso, então, é... É... Receber processo de divulgar nome, se a pessoa não autorizar no canal. Vocês sabem quem é do canal, sabe. Mas, um monte de menina entrou em contato comigo. Que ela manda a foto, tá? Ela manda a foto, dizendo que é uma pessoa, mas não é. Um monte de menina entrou em contato comigo. E mandou a mesma foto que ela mandou pra nós. Todas as meninas lá do grupo, é a mesma que ela aplicou em outro grupo de crochê, tá? Então, meninas, eu vim gravar aqui. Espera aí que eu só vou pegar lá rapidinho pra terminar de falar. Explicar melhor. Eu tô ficando doida, né? O negócio tá aqui. Eu fui procurar lá no quarto. É tanta falação na minha orelha que estão me deixando é doida, né? Aí, meninas, eu vim me expressar melhor aqui. Que daí, quem assistiu... Eu não falei nome de ninguém no outro vídeo. Aí, todo mundo falou que deu a entender que quem era golpista era a Ferre Arte Sem Crochê. Mas não é ela, tá? Não é ela. Ela é uma pessoa de caráter. Vocês podem confiar ela, vende a do bom. Gente, é porque você não comprou. Porque pra mim isso é muito caro o frete, né? Então, por isso que eu não comprei dela. E como surgiu essa oportunidade, sei que muitas meninas falam assim, Ah, mas é burrice, nossa, aqui você é... Mas o barbante, as outras meninas que caíam no golpe, caiu do barroco de 400 gramas, que elas estavam oferecendo pras meninas a 10 reais. O barroco de 400 gramas, tá? Então, meninas, eu vim gravar esse vídeo explicando melhor o que aconteceu, tá? Nem tô mostrando os joguinhos, porque eu nem ia gravar esse vídeo. Mas como tem muita gente falando na minha orelha, é... Falou assim, Ah, mas o vídeo que você falou, deu a entender. Um deu a entender. Pode assistir o vídeo umas 30, 20 vezes, não deu a entender. Grupo de rifa, um monte de meninas tem grupo de rifa, tá? Então, é... Mas, explicando, tá? Eu não tava falando da Fê Artes em Crochê, eu vou marcar ela. Ela ontem gravou o vídeo também, tá? Explicando também. É, vou marcar ela. Ela me marcou. Vocês podem ir lá assistir o vídeo dela, tá? E das outras que tá aí falando, só quer ganhar é coisa, porque não sabe da missa a metade, tá? É... Então, gente, é... Vim aqui me... Me... Falar, porque teve umas que falou pra mim até apagar vídeo. Eu não vou apagar vídeo porque eu não devo. E eu não falei de ninguém do outro, tá? Então, só vim me... Me falar aqui, explicar melhor. Porque quando, às vezes, eu falo rápido demais, tem gente que não consegue processar muito bem as coisas que eu falo aqui. E como eu sou uma pessoa agora pública, né? Por ser pública, a gente leva esses golpes. Então, é um alerta que eu deixei pra vocês. E explicando melhor, tá? É assim, como eu nem sei pra onde vai. É tudo pra mesma dona, tá? Um, dois, seis, quatro, cinco. Cinco jogos de banheiro a 60 reais, tá? Vocês sabem que eu vendo tudo quanto é lugar do Brasil, o crédito é por conta do cliente, tá? Então, meninos, é um embalo e fala que eu vim me explicar, tá? Quem tá achando coisa aí que falar assim, Ai, mas tão achando, ai, tão murmuri. Gente, primeiro pra vocês achar ou culpar alguém, vocês têm que saber nome. Não é assim saber... É só porque falei que eu tinha vontade de experimentar uma marca do barbante e sair culpando outra pessoa, não. Porque você sair culpando uma pessoa, vocês não sabem o mal que faz pra pessoa. Vocês também podem receber um processinho aí, se a pessoa tiver provas. Você saindo falando mal de uma pessoa, estragando a índole dela, você pode se ferrar também. Principalmente a gente que grava conteúdo aqui e fica aqui. Porque eu só apaguei, até hoje na minha vida, um vídeo que eu tava errada. Um vídeo que eu apaguei. Porque o outro, eu apaguei o áudio, porque na época eu apaguei, porque eu fui muita besta, porque eu não falei de ninguém, porque é a mesma coisa. Uma pessoa ficou falando na minha orelha, eu tava de saco cheio, eu fui e apaguei o áudio. Pra não dar conversa. Mas daqui pra frente, se eu não tô errada, eu não apago mais vídeo. Eu apaguei só um comentário lá, que uma lindona escreveu, defendendo a fé, e esse comentário que causou tudo isso. Que eles quis dizer que essa mulher tava falando da fé, e sendo que a mulher tava defendendo a Fernanda Artes em crochê. Então, a pessoa tem que ver muito bem, não assistir o vídeo inteiro, não assistir pela metade, e sair espalhando as coisas por aí. Que se a pessoa tiver prova, isso sim dá processo. E uma, por mais que a pessoa não queira processar, você não sabe o mal que você faz pra pessoa. Você não sabe, você não tá aqui dentro, você pode acabar com a vida da pessoa, você pode acabar com a família da pessoa, pra pessoa ter língua grande, falar demais, falar coisas que não sabe. E às vezes, as pessoas que caiu no golpe, não tá sofrendo, tá? Que a gente cai no golpe, sofre sim, que a gente, isso aqui é um trabalho, ó, é um trabalho a gente ficar ali sentado, mas essas que fica aí falando, é, nem caiu no golpe. As que tá se doendo aqui, nem caiu no golpe. Então, as que caiu, falei, deu o CPF, vai, faz o boletim de ocorrência, por mais que as pessoas falam assim, não dá nada, não importa, você fez sua parte, porque muitas meninas, deu até o CPF, eu dei meu CPF, eu fiquei com medo também, fui atrás também, é, não vou responder o todo mundo, aí eu fui, eu fui, não, porque eu tô falando aqui no vídeo, fui atrás do meu direito, que nem se continuar usando meu nome aí, em vão, sendo que eu não falei nada, vou atrás dos meus direitos também, tá? Então, é o que eu deixo aqui, meninas, ó, pra vocês, tá? É, ontem, só não gravei ontem, falando da Fê, porque eu não tava bem, e ela gravou o vídeo à noite, todo mundo deu a entender, a live que tava, ela e a Nil, Nil, Nil Vida, não sei o que lá, crochê, essa daí também tava na live, ela viu que a golpista entrou na live, aí, essa tava pensando, ah, talvez é fake, talvez é fake, é fake, é fake, né? essa pessoa que tá aí falando de mim aí, pegou, tava falando, ah, talvez não é a golpista, era a golpista que deu o nome lá na coisa, quem quiser saber o nome da pessoa, vai lá na live da Fê e da Nil, é, tá? crochê, Nil, ar, Nil Vida, crochê, Nil Vida, crochê, é isso aí, você vai lá no coisa que você assiste a live inteirinho, que a mulher vai lá zombar delas ainda, tá? Falar que sim, ela era golpista, que ela já foi presa, que ela vai comer mais tempo na cadeia, então sim, nós todas caímos no golpe, não foi só eu, foi mais meninas também, tá? E um foi só nesse grupo de rifa, tá? Foi em outros grupos de crochê também, tá bom, meninas? Então, vem aqui falar, tá? Vim gravar esse vídeo pela Fê, que é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa honesta, isso aí você pode comprar barbante com ela, ela vende o do bom, então você pode comprar barbante com ela, que chega certinho, ela é uma pessoa honesta, tá? Pela Fê, eu tô gravando esse vídeo, tá bom, meninas? Porque aí, tão falando que deixou eu entender que ela era a pessoa má, e ela não é, ela tá sofrendo tanto que nem eu e as outras meninas, por quê? Através de mim, que eu comprei, falei pra essa safada golpista, que eu tinha comprado a rifa, ela como falou que era crocheteira, ela falou que queria também comprar a rifa, eu falei que a Fê, a Fê falou assim, não, tô vendendo rifa, eu vendo pra todo mundo, e colocou ela no grupo, e ela ia no privado, pra cada uma menina, e pegava e dava o golpe nas meninas, no barroco, as meninas caíram no golpe, no barroco, de 400 gramas, 10 reais, então ela caiu nesse golpe, um monte de menina lá do grupo, do grupo da rifa, caiu também, não foi só eu, tá meninas? E as meninas que tão entrando em contato comigo, Gi, eu quero te dar barbote, eu não vou receber mais nada de ninguém, não se sente ofendida, eu não quero mais receber nada de ninguém, vou trabalhar, vou comprar meus barbotes, tá? E é isso aí, tá gente linda? Vem aqui gravar, nem é gravar esse vídeo, porque só Deus sabe como eu tô por dentro, eu vou me controlar, porque eu vou ficar passando mal aí, e essa golpista que deu o golpe, vai tirar sarro, e essa pessoa que fica falando coisas aí que não deve, vai tirar sarro também, que falou assim, ah, ela vai apagar o vídeo de antes, porque viralizou, não é não, porque eu não falei nada de ninguém, então as pessoas, aí todo mundo, ah, deu a entender, deu a entender, mas se levasse até, eu me expliquei bem no vídeo, falei do golpe que eu sofri, não tinha falado assim, que realmente as outras tinham sofrido o golpe, porque até então era só comigo, né? Aí depois as outras realmente sofreu mesmo, a mulher não respondeu mais, entrou na live tirando o sarro de todas nós, falando que as provas que nós tinha, podia limpar a poupança com as provas, porque não ia dar em nada, e uma, as não vestigivas é que recupera o dinheiro, Pix é assim, menina, foi, não foi CPF, foi número de telefone, e uma, caiu na conta, você que é golpista, caiu na conta, a pessoa tira, ela vai deixar o dinheiro lá, não vai, então a pessoa só recupera se tiver dinheiro na conta, o número ainda está ativado, vocês tomam cuidado aí, tá? O número ainda, por mais que nós denunciou, um monte de menino denunciou, pode usar, pode usar, não tirou, o número de circulação ainda está dando um golpe, tá? Então vocês tomem cuidado aí, tá meninas? Então eu vim gravar o vídeo, tá? Pra vocês tirarem isso da cabeça, não foi a Fê, que ela é uma pessoa de caráter, tá? A única, esqueci, falou que a única que vende do bom é ela, então se for ela mesma, a única, ou se tiver malgüem, não é as outras, tá? Foi aí uma, eu falei mais sobre o barroco, do que o do bom caiu aí, na coisa, porque eu tenho vontade de experimentar assim, tá? Então tá explicado, né meninas? Era isso que elas queriam, tô aqui explicando, o vídeo de hoje não vou apagar, porque eu não falei nada de ninguém, não culpei ninguém, nem a golpice que era pra gente falar o nome, divulgar, a gente tem que tomar cuidado em divulgar até nome de pessoas, porque a gente pode receber um processo, tá? Só tô divulgando aqui o canal da Fê Artes em crochê, deixa eu ver se ela, se tô falando certo, tá? Só tô divulgando o dela, porque ela me autorizou e pediu, Gi, grava pra mim, porque tão achando que sou eu, e não é ela, a Ateliê Fê Artes em crochê, tá? Ó, ela ontem gravou o vídeo, tá? Ó, Ateliê Artes em crochê, mas como o canal dela teve poucas visualizações, então talvez seja isso, que as turmas tão ligando ela com coisa, mas não é, eu vou marcar ela, vocês vai lá nesse vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo, esse vídeo que ela postou ontem, pra vocês assistirem, e, ou não sei, tem gente aí gravando o vídeo também, tá? Lado desse grupo, tá? Então, eu só peço uma coisa, pra quem eu autorizei falar meu nome, que teve uma pessoa que pediu autorização pra mim, gravar o vídeo falando, porque essa daí alcança mais gente do que eu, pra alertar mais as pessoas, essa daí tá autorizada a falar o que quiser, ela sabe quem é, agora, quem não autorizei e falar uma coisa, que eu me senti ofendida, eu vou atrás dos meus direitos, que nem elas tão fazendo comigo aqui, não a Fê, tá? A Fê não tem nada a ver com isso, mas tem meninas pressionando e falando coisas, que tá me tirando do sério já, tá meninas? Então é isso aí, tá? Não disse nome também, viu? Aí agora vai vir falar assim, aí mãe tá cadendo de mim, eu disse seu nome, um disse, tá? Então, eu vou pegar certinho aqui, ó meninas, é esse canal aqui, ó, pra vocês irem lá, ver, ó, ó, não sei se vai dar pra ver, ó, essa menina é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de confiança, quem querer comprar com ela, essa sim, você pode comprar, essa aqui foi no grupo dela, que veio esse golpe, tá? Ela tá sofrendo que nem as outras, por quê? Ela não caiu, porque a mãe insistiu muito pra ela, mas ela tá sofrendo pelas meninas que caiu no golpe também, tá? Porque não foi só eu, foi umas 5 ou 6 meninas, eu acho por aí, tá? Eu não, eu vou sair desse grupo, porque tá me fazendo mal também, né? Então foi umas 5 ou 6 meninas que caíram no golpe, tá? Então meninas, fica aqui o meu alerta, quando o negócio for barato demais, barbante, que a gente é crocheteira, a gente sabe que realmente a gente cresce o olho, né meninas? Porque quanto barato e uma marca boa, tinha Apple Brasil, Amazônia, Amazônia é bom, a gente cresce os olhos, mas a gente cresce os olhos e se ferra, né? Mas isso é bom pra gente aprender, vivendo e aprendendo, né? Então meninas, tá aqui o meu alerta, fico alerta de novo, sempre nos meus vídeos, eu vou reforçar, que vocês sabem que sempre eu dei o alerta, que tomei, né meninas? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido meninas, pelo amor de Deus, entendido, quem foi lá no vídeo de ontem, e achou que era essa pessoa maravilhosa aqui, tira o comentário, tá? Que eu não tô indo mais nem em comentário, a moça que quis defender essa daqui, eu tive que tirar o comentário dela, que acharam que a moça tava culpando ela, e sendo que ela não tava culpando, ela tava defendendo, então viu? Tudo aqui na cabecinha, tem gente que não vê direito, distorce tudo, então quando distorce, você pode ferrar a vida de um monte de gente, né? Então quando você lê uma coisa errada, e na emoção você divulga um negócio, você pode matar ter uma pessoa de nervoso, então a gente tem que ver muito bem o que a gente fala, tá? Eu sempre venho aqui e trago meu alerta, como um comentário não faz bem pra mim, eu apago, então, e muito gratidão às meninas que entrou em contato comigo, até lá do grupo mesmo, queria me dar barbante feio, dar pra outras meninas que também sofreu, sofreu que eu não vou aceitar mais nada de ninguém, eu vou trabalhar e vou comprar meus materiais, não aceito mais nada de ninguém, porque você acha que a pessoa às vezes tá torcendo pra você, quanto mais você recebe, mais as outras ficam com raiva, e querem descontar as coisas em você, né? Então, meninas, é isso aí, tá? Meu alerta de hoje, cuidado, quando o preço for muito, muito abaixo do mercado, tem menino sim, que vende um preço bacana, e que são sim pessoas de caráter, que vende, que entrega, aí, por isso, pessoas desse jeito assim, ruim, estragas boas, porque, ó, eu vou sim fazer uma compra com uma pessoa, que tá vendendo aí pela internet, e você é uma prender, não, porque essa tem caráter, essa sim, é uma pessoa de caráter, responsabilidade, você compra, entrega, que nem a Fê, eu só não vou comprar o barbante pra Fê, porque sai muito caro o frete, e já tá R$26,00 o quilo, e vocês sabem que eu trabalho com as peças mais em conta, então, pra mim não compensa comprar pra cá, então, vai sair uns R$30,00 o quilo pra mim, se eu comprar da Fê, mas se saísse barato o frete, e se saísse um precinho legal, eu compraria da Fê sim, porque eu tenho confiança nela sim, porque ela é uma pessoa de caráter, que nem essa outra lindona aí, que ontem assistiu o vídeo, quando a pessoa não deve também, não tem, essa lindona assiste, eu falo assim, nossa, Gi, quando você falou de mim, que nós você conversa, eu fiquei com medo de achar que é eu, mas ninguém vai achar que é eu, porque eu não deu, eu falei assim, então, você não deve, e tudo bem, ok, eu vou comprar dessa pessoa, então, tá aí o meu alerta, tá? Cuidado, eu sei que os vídeos meus, graças a Deus, vocês assistem, mas assiste por completo, não sai catando coisinhas, não, e enviando pra outra pessoa, pra tentar fazer intriga, porque esse aí, é tentar fazer intriga, e uma, é feio, nossa gente crocheteira, tinha que se unir, se unir, não uma querer derrubar a outra, não querer causar confusão, e fora, não é só derrubar não, se derrubar na internet, ok, mas vocês não sabem o mal que vocês causam aqui, ó, vocês não sabem, vocês não sabem, depois que a pessoa caiu em uma depressão profunda aí, é, eu nem vou parar, vou parar de falar que eu não quero chorar, porque eu não, eu não quero mais chorar nos meus vídeos, então, é um alerta, tá meninas, fico aí o Embala e Fala, hoje eu vou enviar pra minha lindona, tá, esse Embala e Fala, vou enviar pra ela, é, fica o meu alerta aí, tá, espero que vocês tenham entendido, quem deixou aí achando que era, que eu nem sei, que falou que estão indo no vídeo da, da Fê Artes em Crochê e falar coisas, apaguem o comentário, que vocês também estão falando coisas erradas, culpando uma pessoa que é honesta, tá, ela não levou o golpe, mas, ela tá sofrendo só porque eu disse que eu tinha vontade, de experimentar o do bom, e eu tinha comprado o do bom com a mulher, aí ligaram a, a pessoa que não tem nada a ver, então, a gente tem que ver muito bem o que a gente escuta, e repassa pra outra pessoa, tá, porque essa pessoa é de caráter, tá bom, e reforçando, se, assim, quem não autorizei, se vim querer queimar eu, eu vou atrás dos meus direitos, tá, porque o recado tá dado, eu vou atrás dos meus direitos, porque até agora, assiste meu vídeo, vai ser, ai, é tonta, ai, que menina tonta, ai, eu vou ferrar com ela, ai, agora, acabou a tonta aqui, tá, ninguém aqui é criança, todo mundo é adulto, tá bom, fica ai o recado, tá, então, é isso ai, gente linda, desculpa ai, vim, mas eu tenho que me explicar, porque se, foi uma coisa mal entendida, a gente tem que explicar, e eu explico sim, eu não tenho vergonha de me explicar, mas falar que nem, tinha gente que querendo que eu apagasse o vídeo, eu não apago meninas, que é um alerta pra vocês, é uma coisa boa pra vocês, então, o vídeo aqui, é um alerta, pra nenhuma outra menina cair, porque ela tá usando um monte de meninas, então, é um alerta, faz o menino a sair, tá, gente linda, vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, e tchau, e uma quinta-feira abençoada, pra todos vocês, tá, então, meninas, fica o alerta, a Fê é inocente nessa parte, pode, quem quiser comprar do bom com ela, pode comprar com uma pessoa maravilhosa, e ela entrega certinho, tá, meninas, então, é isso aí, tá, quem achar alguma coisa, já tá explicadinho, tá, beijo, beijo, Fê, e desculpa aí pelos transtornos, tá, pra você sim, eu peço desculpa, se você se achou coisado, porque lá no vídeo, eu não disse o nome de ninguém, né, mas, beijo pra você, tá, Fê, e fique em paz, tá, vou coisar, e vou deixar na descrição do vídeo, o, o, o vídeo dela também, tá, marcando ela, pra vocês ir lá assistir, que ela explicou certinho, tá, lá, tá bom, beijo, e tchau,